Vamos hoje procurar o presente da Maria Clara, da Maria Clara JP e também da Marcelinha Jardim. Essas duas próximas semanas a gente vai ter duas festas de aniversário e vai ser delas. E a gente vem aqui no shopping agora pra poder procurar. Eu não sei exatamente o que a gente vai dar ainda, mas vamos procurar certinho. E eu vou mostrando pra vocês. Uma das festas, gente, vai ser aqui na Flórida, né, onde a gente mora, no estado que a gente mora. Mas vai ser em, tipo, outra cidade, que fica 5 horas daqui. E a festa da Marcela Jardim vai ser em Belo Horizonte. Ou seja, a gente vai ter que ir pro Brasil pra poder ir pra festa. Estamos chegando aqui na primeira loja, que vai ser Pandora. Não sei ainda o que a gente vai ver aqui e pra qual das duas vai ser. A gente vai meio que olhando pras duas porque as idades são bem parecidas. A Maria Clara vai fazer 13 e a Marcelinha vai fazer 12. Quer dizer, ela já fez, né, mas enfim. E aí, agora vamos ver aqui. Que frio, gente, meu Deus. A Marcelinha, eu sei que ela ama o Stitch, mas eu não sei se vai ter coisas do Stitch. A Maria, eu não sei. Eu acho que talvez ela goste, tipo, de uma pulseirinha. Com um colarzinho, assim. Aí o Stitch. Que fofura, abdumbo. Ah, esse aqui ele tem um bolinho, ele é de bolsado. Ó, gente. Esse aqui tem um pedacinho de bolo. E tem... Esse aqui que é com a Lilo. Tem as folhinhas. Esse coração é deles também? Não sei. Não sei. E tem ele assim, ó. Com a orelhinha rosa. O coração é Family, que é o negócio que ele escala. É. O Hannah? É. Tem esse aqui também. Mas ele é uma pulseira. Tem a pulseira dele também, ó, gente. Tem aqui de outros personagens da Disney, ó. Do mesmo os que os S.A. tem dois. Tem do Wally. Olha ali, do Ratatouille, esse pouquinho. Qual? Ah, que gracinha. Olha lá, gente. É tipo um pingentinho que dá pra botar no colar ou na pulseira. Esse aqui, que a Valentina foi com o bolo. Ah, tá. É porque é bem... Tipo, é como se ele estivesse por cima do bolo. É como se essa parte aqui que tá o curinho também fosse o bolo. Não, eu acho que eu prefiro esse também. Eu prefiro esse, né? Esse não dá pra ver direito com o bolo. Vamos continuar olhando então e procurando. Não sei se a gente vai em tipo... Vamos na Swarovski também. Vamos lá ver se tem alguma coisinha. Tem várias coisinhas lindas. Olha só, de coraçãozinho, de brilhantes. A gente tá na Swarovski. Olha esse aqui que gracinha. Tem dois brilhinhos. Vamos ver. Tem anel também. Ela não usa muito anel, né, Valentina? Gente, olha que lindo. Pra Maria vai ser difícil. Olha aqui. Porque eu acho que ela não usa, né? É, eu não acho que ela usa muito. Claro. A gente pode dar pra ela usar, tipo, em ocasiões especiais e tal. Mas... Eu acho que ela não usa diariamente, assim. É verdade. O povo ali desistiu. Então vamos sozinha mesmo. Tô com vocês. Vou ver algumas coisinhas de, tipo... Cuidadas. Então aqui temos, tipo... Esfoliante. Perfume. Essas coisas. E a gente pode fazer, tipo, uma cestinha com várias coisas também. Entendeu? Acho que é uma ideia também. Ó, então aqui temos os perfuminhos. Vanilla, coco, manga. Ai, que delícia. É... O cheiro é mais ou menos. Mas tem alguns aqui. Então tem essa coleçãozinha. E ali dentro tem outro. Tem essa coleção aqui também. Warm and cozy. Com esses aqui. Aí, ó. Tá vendo? Esse daqui tem até o... O hidratante. Eu sei que é bom. Esses cheirinhos. Tem esse aqui também. Olha, gente. Loção hidratante. Loção hidratante. É... Um olhinho. De corpo. E o... Esfoliante. Esse aqui é bem completo, né? Vamos ver. Acho que não, mas... Aqui tem o meu favorito. Vem ali, ó. É muito bom. Muito bom. Esse aqui, ó. Eu amo ele. Ele é bem cheiroso. Vou aqui agora. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho, gente, que uma pochetezinha daqui. Dá pras duas. Mas também talvez dá algo a mais, entendeu? Aqui, ó. Tem essas bolsinhas aqui. Eu acho que tem de outras cores também. Mas, olha. É tipo uma pochetezinha. Que é tipo uma bolsinha. E cabe muita coisa nisso. Tipo, cabe muita coisa. Essa daqui é a minha. Eu tenho essa daqui dessa cor. E, gente. Cabe muita coisa mesmo. Deixa eu ver se eu acho de outras cores. Ali na frente eu vi de outra cor. Meio amarelinha. Cadê? Mas eu não sei aonde tá. Mas tá nessa maniquim aqui, ó. De verde. Ela é tipo bem chamativa. Ó. E, gente. Cabe muita coisa. De verdade. Tipo assim. Isso aqui cabe. Dá pra entupir de coisa. Porque quando eu fui pra Paris. Eu levei a minha. Gente. Cabia tudo. Cabia tudo. Tudo que vocês imaginarem. Então eu sei que é top. Eu achei aqui outras cores. Bem mais bonitinhas essas. Olha só. Lilás. Uma roxinha. Esse rosinha. Fofo. Rosinha bem clarinho. Esse aqui que é tipo um magenta. E tem ali um outro rosa. Esse rosa aqui tá bem bonito. Acho a cara delas esse rosa. Também não sei. Tipo talvez. Gente. Talvez dar uma dessa e colocar tipo coisas dentro. Né? Acho que faz sentido. Gente. Acho que cabe até uma blusa aqui dentro. Pra vocês terem ideia. Porque ela. Ela fica muito grande. Cabe muita coisa. Sério. Agora a gente vai, gente. Na Tiffany. Aqui é a parte que tem tipo várias lojas bem chiques ó. Bulgari. Rolex. Saint Laurent. Prada. E a gente vai ali na Tiffany. Vamos ver se tá aberto né. Que o shopping tá fechando. E lá tem tipo colarzinho fofo. Pulseirinha fofa. Que também dá pras duas. Dá pra qualquer uma das duas. Ou até pras duas. Dá pra comprar coisas diferentes. Só pra coisas iguais também. E só não sei qual vibe a gente vê. Se a gente vai vibe gêmeas. Já que é... Né? Pertinho. Uma da outra. Ou se a gente vai... Vibe... Não gêmeas. E compra tipo... Um colar pra uma opiceira pra outra. Ou tipo uma coisa nessa loja. Pra uma outra coisinha. Outra loja pra outra. Não sabemos ainda. Chegamos. Não sei se pode filmar aqui, gente. Pera aí. Eu já mostro pra vocês as opções. Olha gente. Tem todos esses aqui. Eu acho que o silverzinho. Ou esse maior ou aquele menorzinho. Esses aqui também são fofos. É. Tinha um. Que era só a chavinha. Não tem mais. Eu não sei. Qual? Eu tenho um outro. Ó. Eu não sei agora as cores. Se tiver esse. Esse. Ou esse. Vermelho. Verde água ou rosinha. Que eu gostei de todos, gente. Meu Deus. E agora? Tem dourado também. Mas eu acho que ela prefere o... O... Prata. Não sei. E agora, gente? E agora? Agora a gente tá em três que ele tá guardando. Pra ver esse daqui. Só que do menorzinho. Não sei. Não sabemos. Vamos ver as pocinhas. Não sei. Ah, gente. Não sei. É porque... Eu sinto que elas usam mais tipo colarzinho. As duas. Mas não sei. Vamos em outro lugar. Gente, o shopping fechou. Olha, ele já tá fechado. Aqui também. Já fecharam as portas. Tudo. Aqui também já fechou a porta. Olha lá. Não sei se deu pra ver. Mas o moço tapou. Onde eu saio da porta. Tipo, a porta fica sempre aberta. Mas... Agora a gente vai pra casa. E amanhã a gente vai ter que ir em algum outro lugar. Pra, tipo... Ver mais coisa, né? E aí ou voltar aqui pra comprar. Ou... Sei lá. Comprar amanhã no lugar que a gente for. Não esquece de deixar o like. Mais um dia atrás de alguns presentes, gente. Tá difícil. A gente veio hoje, olha só, num parque. No Epcot. Porque a gente sabe que a Marcelinha, ela ama Disney. Pra onde fica a Maria? A Maria Clara também, né mãe? Mas... Eu acho que a Marcela gosta mais. Mas a... É. Eu acho que a Marcela gosta mais. Então a gente vai atrás de alguma coisa, sei lá. Do Stitch, de novo. Igual lá no... Na Pandora a gente tava procurando, né? É. Então vamos ver se a gente vai achar alguma coisinha. Porque esse a gente tem certeza absoluta que ela ama. Então vai ser mais fácil. Mas vamos ver se a gente vai achar. Estamos procurando aqui, galera. Olha essas coisas. Olha essa mochila. Essa rendimento é bonitinha mesmo. Olha só como é que linda. Tipo, meio holográfica. Ó, tem essas coisas aqui. Do Stitch. Mas eu não sei cadê, gente. Tá muito grande essa loja. Olha só que fofo, gente. O Stitch rosa e o azul. A rosa, ela tem um nome que eu não lembro. Gente, deixa aí nos comentários. Qual é o nome dessa amiguinha ou namoradinha, não sei, do Stitch. Prima, sei lá. Prima. Gente, muito fofo. Muito fofo. E a roupinha deles combina. Dá pra dar os dois. Talvez ela não tenha esses. É. É de verão. É de verão. E olha só. Essa tiarinha que fofa. Ela é de... Abacaxi? Abacaxi. Muito legal. Tem de donuts e de sorvete também. Olha as crocs. Gente, cheio de coisa. Mas que tá bonitinho também. Mas muito fofo. É. Eu acho que eu quero uma dessa. Vamos ver, gente. Eu não achei. Ah, aqui são uns bichinhos. Aqueles bichinhos de pelúcia. Bem fofinhos. É. Eles são misteriosos, ó. Você, tipo, compra a caixinha e vai vir... Ah, tá. E é. Olha esse aqui, mãe. Eu tenho certeza que ela não tem um desse tamanho. Uau, gente. Eu acho que a gente só vai ter que comprar mais uma passagem, né? Pra levar pra BH. É, no avião. Porque ele é do tamanho de uma pessoa, quase. É, ele vai ter que ir sentado numa poltrona, né? Eu tô achando que não vai dar certo, não. E tem o rosinha também, aqui embaixo. É. Ah, gente, é fofo. É, e aqui tem outros, ó. Meio neném. E tem até ele dormindo. Não, o neném tá lindo. Olha só. Esse aqui, ele tá dormindo. É. E ele fica, tipo, deitadinho, ó. Assim. Aham. E ele tem aquele neném. Olha que fofinho, cara. Ah, fofo. Olha só. Ele é nenenzinho. Vem até com a roupinha de neném. Tem ele, ó. Qual outro, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, e aquele é maior que aquele outro? Ah, sim. Mas eu acho que o bichinho de pelúcia, ela já deve ter. É. Tem alguns copinhos aqui também. Garrafinha, ó. Tem todos os parques. Mas é junto com o Starbucks. É bonita essa, hein? Olha essa. Essa daqui dourada. Vamos ver do lado de lá. Olha essa daqui, ó. Parece um pouco aquela, né? Aquele pop. É. Mas esse daqui é meio prata. Bonita. E holográfica, bonita. É. E pra cá, deixa eu ver. Ah, tem outras. Olha essa. Ah, gostei mais das outras. Ah, eu também. Mas eu acho que são legais. E essa da Minnie é linda. É, só tá linda. Não sei, gente. O que vocês dariam, gente? O que vocês dariam pra Maria e pra Marcela? Eu tô, gente, zero ideia. Eu não sei o que dá. Difícil. Viemos almoçar agora. Porque, gente, aonde a moça disse que ia ter mais ou menos, assim, que eu pesquisei, né? Algumas coisas. E aí eu vi um negócio que eu gostei e tal. E ela falou que tava em tal lugar. Que tal lugar tá fechado. Talvez seja porque vai chover. Mas não sabemos ainda. Se vai abrir ou não. Então a gente veio comer pro tempo passar. E aí depois a gente vai voltar lá. Pedimos uma sobremesa. Muito bom essa pizza. E uma pizzazinha. Zinha, né? Que é da três mãos minhas quase. Bom, gente, voltamos no shopping mesmo. E decidimos comprar uma coisinha na Tiffany, pra Maria. E uma coisinha na Pandora, pra Marcelinha. Eu acho que elas vão gostar muito, gente. A gente daqui uns dias viaja, né? Pro aniversário da Maria. Depois vai direto pra Marcela. E vai ser muito legal. Espero que vocês gostem. E espero que elas gostem também dos presentes. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!